Unboxing no Museu No Museval, Museu Escoteiro do Brasil, nós possuímos uma biblioteca com mais de mil livros escoteiros. E para enriquecer ainda mais a nossa coleção, acabou de chegar o livro do Kim. Essa é a primeira edição brasileira, lançada em 1934 pela Companhia Editora Nacional na coleção Obras-Primas Universais. A curiosidade é que essa primeira tradução foi de Batista Pereira. Só alguns anos depois é que apareceu a tradução de Monteiro Lobato, a mais conhecida. Kim, de Rudyard Kipling. Tradução Batista Pereira, Companhia Editora Nacional, 1934. E aí, curtiu? Então curte a gente!